A cirurgia, a neurocirurgia é um processo extremamente delicado, cara, muito delicado. Seu cérebro é um órgão muito nobre, ele tem 3, 2, 3% da massa do seu corpo, por exemplo, e consome 20% da caloria diária. Ele é caro, nobre, fica muito bem protegido por ossos, camadas de membranas, etc. Qualquer coisa que você vai mexer ali é extremamente complicado. Inclusive, a maioria das neurocirurgias são feitas com a pessoa acordada. Por quê? Para você ver se deu uma merda, né? Porra! Mexeu num lugar perigoso. Que doideira, cara. É que o nosso cérebro não tem receptor de dor, cara. Ah, você não sente dor? Você não sente dor no cérebro. Mano, você acordado e o cara mexendo na sua cabeça. Você não sente dor. Você não tem receptor. Quando encosta na pele aqui, você tem neurônios sensitivos à dor, que se você encosta, eles mandam uma mensagem para o seu cérebro e faz você sentir isso. Sim. Mas o seu cérebro específico não tem esses receptores. Você fala, pô, Wesley, mas eu sinto dor de cabeça. Não, mas você sente dor nos nervos, que enervam o cérebro. Entendi. No cérebro você não sente. Não é o nosso cérebro mesmo. Não, o cérebro não tem receptor de dor. Vai gravar um palito que você não vai sentir. Você soube de um tempo, não sei se isso é recente ou se é morto, muito antigo, que os caras, acho que é trepanação, alguma coisa assim, que os caras furavam a caixa, como chama, o crânio, né? Para o cara atingir um tipo de elevação mental, alguma coisa. Já ouviu falar nisso já? Cara... Tinha esse papo assim? Eu nunca ouvi isso assim. Deixa esse nome mesmo. Não, trepanação é isso mesmo. É isso mesmo. É uma forma de buraco que você faz no crânio, mas eu não sabia que era para essa finalidade. Sim, eu vi até um quadrinho que o cara começa a ter umas visões, porque ele fez isso e tal, e tinha esse mito de você atingir um outro estágio de consciência. Uma nirvana, assim. É, ou outro estágio de consciência mesmo. Ver coisa que você não vê. É isso, as pessoas muitas vezes usam os psicodélicos para chegar nesse nível de consciência. Ou os dois, né? Ou os dois. Então, assim, não sei, cara. Porra, é punk o negócio, né? Furar a parada. Foda, velho. Tem uma coisa que se fazia muito antes em hospitais psiquiátricos que a gente chama de lobotomia. Isso, lobotomia. Que é cortar, tinha aquelas marcas. O que os caras faziam? Lobotomia, na verdade, em alguns hospitais psiquiátricos, tem um filme muito bom, cara, com o Jack Nixon. Chamam um estranho no ninho. Sim, assisti. Fui, no final, fazem uma lobotomia. Eles botam como se fosse um picagelo aqui no olho da pessoa. O quê? É tipo um picagelo, um negocinho fininho, assim. Soccerpunk também tem isso. Tem isso também, né? Fazem isso também? Fazem. E aí ele dá uma marteladinha e destrói o pré-frontal. O corte, essa parte aqui, ó. E aí? Essa parte aqui. Quebra, racha, o que faz? É, fura, né, cara? Aí a pessoa vira um vegetal, né, brother? É mesmo? Tipo assim, se a pessoa é psicótica e não conseguiu controlar com medicamento, eles faziam isso. Hoje, obviamente, não se faz mais. Porque destruindo isso... Tem um caso na neurociência muito famoso, cara. Chama Phineas Gage. Você tem como botar a imagem aqui? Tem. Não dá pra botar? Tem, ele procura. Phineas Gage com PH. Phineas com PH, Gage. G-A-G-E. Bota Phineas Gage crânio. O que que é isso? Phineas Gage era um operário lá de 1800, 1700, 1800. Ele trabalhava com... Quebrando montanha de pedra, tirando pedra de minas, assim. Trabalhava em minério e tal. E eles usavam muita dinamite pra fazer as quebras das pedras e juntar. E certa vez ele foi socar uma dinamite num buraco pra explodir um pedregulho. E acho que ele socou o negócio e o negócio... E a dinamite explodiu. Porra. E a barra voltou no rosto dele e pegou aqui embaixo. Atravessou? E atravessou aqui em cima. Arrancou quase todo o córtex pré-frontal, essa região da frente. Não. Aí que tá. Isso que é legal, cara. Isso que é legal. O quê? O córtex pré-frontal é uma região evolutivamente nova no nosso cérebro. Então, assim. Ela é responsável por coisas que não são, por incrível que pareça, importantes pra nossa sobrevivência. Como atenção, memória, etc, etc. A projeção de futuro, controle de comportamento. Não são coisas necessárias. Essenciais. Tanto é que um cachorro, um gato, etc, eles não têm um córtex pré-frontal avantajado. Entendi. É um luxo dos seres humanos e outros primatas. Chimpanzé, gorilas, etc. Tem até um córtex pré-frontal um pouquinho bom. Mas o nosso dos humanos são um disparado mais complexo. Tem mais neurônios, etc. Inclusive, muito provavelmente por isso que o nosso cérebro, ele é... É por isso que nós desenvolvemos essa capacidade de estar num podcast, transmitindo na internet as coisas. Porque o nosso córtex pré-frontal, ele é avantajado. Ali tá o crânio dele. Do Phineas Gage. Você tem uma outra aí? Vê uma outra que aparece... O pessoal refez com a barra dentro do crânio. Talvez tenha aí. E aquele é ele, cara. E ele tava vivo com a barra. Ele vivo pegando... Essa é a barra? Essa é a barra. Tá no Museu de Harvard. O crânio e a barra. Tem um desenho. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. E aí, o que aconteceu, cara? Ele sobreviveu. Afinal de contas, o córtex pré-frontal, ele é... Pensa assim, ó. Se essa barra estivesse pegada no tronco encefálico, o tronco encefálico fica atrás da sua garganta. Pra cima um pouco. Isso aí. Bem na nuca. Ali no tronco encefálico estão os centros de respiração, centros de batimento cardíaco, centros de controle homeostático. Então, é ali que estão os centros que mandam o seu pâncreas liberar a insulina, o seu estômago fazer não sei o quê, o seu fígado metabolizar. Tá tudo aqui no tronco encefálico. Você respira por causa do tronco encefálico. Ali, ó. Ah, tá. Foi aquele jeito ali que aconteceu. Então, ele teve um acidente. A barra entrou embaixo da cabeça dele. Meu Deus. Passou pelo olho e arrebentou o córtex perfrontal. Ih, saiu aqui. Exato. Então, ele sobreviveu por quê? Cara, se essa barra tivesse pegado no tronco encefálico... Um abraço. Porque ali que estão os centros de respiração, cara. Você não ia conseguir respirar, seu coração não ia bater, etc. E aí E aí E aí Tchau, tchau.